Olá pessoal, boa tarde. Mais uma compra com o Vitor, da Alta Relogioaria. Vitor, você é o cara, você superou. Cara, eu comprei esse relógio com você na quinta-feira que eu fiz a transferência para você. Cara, hoje é segunda-feira. Eu estou recebendo aqui o segundo de uma série de muitos, sem dúvida nenhuma. Porque com um cara igual você, sujeito homem, entendeu? Honesto, que sabe trabalhar. Eu tenho que bater palma, cara. Sabe trabalhar. E, meu irmão, o produto que você trabalha, além da qualidade, ver que é um produto original, tem o tratamento com seus clientes. É algo destacável. Então, mais uma vez, Vitor. Muito obrigado, cara. Show de bola. Exatamente o que eu te pedi. 22,322. Ele mesmo. Vitor, obrigado, meu irmão. Bom trabalho aí. Parabéns, cara. Parabéns. Tira o chapéu. Um abraço. www.altagelogioria.com.br